bora lá pessoal no painel do supervisor vamos analisar uma ferramenta indispensável na operação para avaliarmos os resultados e principalmente da retorno ao cliente que é a verificação das pendências então aqui nós temos o item pendências ao clicar no item pendências é aberto uma lista com todas as pendências registradas no sistema localizando a pendência que nós queremos verificar no caso nós vamos analisar aqui a primeira pendência está registrada há 27 dias você vai clicar no canto superior onde tem os três pontinhos logo vai abrir uma tela com uma série de opções que você pode utilizar no caso editar a pendência finalizar a pendência o orçamento foi enviado colocar o orçamento foi recusado ou até mesmo excluir a pendência no nosso caso aqui nós vamos selecionar editar a a pendência vai abrir as informações que foram coletadas no dia da do atendimento então no caso aqui colocaram um contator falhando tá E aí e seguindo tá nós vamos retornar novamente ao a tela com as opções e aí foi gerado um orçamento tá e foi enviado ao cliente se esse orçamento já foi enviado ao cliente você tem opção aqui de clicar em orçamento enviado e aí a pendência vai sumir da tela aqui tá ou até mesmo se já foi o orçamento enviado o material já foi substituído tá você pode também finalizar finalizar essa pendência aqui perfeito então essa aqui é uma ferramenta muito importante tá extremamente valiosa aí na nossa operação tá utilizando o app eleve um grande abraço a todos